Na minha opinião, pra você realizar a primeira venda, tá muito mais ligado à escolha do produto e da oferta que você faz. Tipo, qual é o produto certo pra você divulgar. Muita gente começa como afiliado, por exemplo. Então, e muita gente quer começar vendendo produtos muito concorridos ou produtos muito do nicho de marketing digital, por exemplo. Que é um nicho muito saturado, entre aspas. Tem muita gente anunciando. Tem muita gente anunciando, é muito concorrido. Então, eu acho que a primeira venda, ela tá mais ligada pra quem começa como afiliado, por exemplo. A tipo de produto, nicho, que você escolhe pra divulgar. Campanha não tem algo muito específico de falar de tráfego pago. Você precisa ter um bom, como é que eu posso dizer? Você precisa saber ler os dados certos. Você precisa das métricas certas. Quais são as métricas certas de tráfego que você precisa? O que a pessoa precisa entender de métrica? O que são métricas? O que são métricas? Métricas são dados que te dão indicadores ali do que você precisa fazer pra saber se sua campanha tá boa ou tá ruim. Entendi. Então, você tá subindo, tá botando ali 10 reais, subiu uns alunos e eu preciso saber se isso tá indo bem ou não. Exatamente. Tá. Você colocou lá 50 reais, como é que você sabe se sua campanha tá indo bem ou não? Com essas métricas principais que você precisa olhar sempre. CPM. O que é o CPM? É o custo por mil impressões. Pra saber se o seu anúncio tá concorrido. Se ele tá concorrendo com grandes contas ou não, pra saber se isso vai ficar caro ou barato, tá? Então, essa é a primeira métrica que você precisa bater o olho. A outra. CTR. O que é o CTR? É a taxa de cliques no link. Então, quantas pessoas viram o seu anúncio e quantas pessoas clicaram. É simples. Por que que isso é importante? Porque, dessa forma, você vai saber se o seu criativo tá bom ou tá ruim. Se o seu anúncio tá bom ou tá ruim. Se as pessoas estão se interessando ou não. Tá. Gui, qual que é o CTR padrão assim que é bom de ter? 1% tá ótimo. A cada 100 pessoas que viram o seu anúncio, uma clicou, tá top. E o outro é o CPC, que na verdade é uma métrica só pra você ter uma referência ali. Se de fato o seu clique tá barato ou tá caro, pra você saber quantos cliques você teve, se tá caro ou não, e saber se a sua conversão vai dar ROI ou não. Basicamente, essas são as três principais métricas do tráfego pago que você precisa bater o olho hoje. Beleza. Só. Tá, e o que que tá funcionando mais na sua opinião? Imagem? Vídeo? Como é que o cara... Isso é legal. Cara, o segredo do tráfego pago não tá no vídeo, não tá na estrutura, não tá em imagem, em estruturazinha de campanha, não tem nada disso. O segredo tá no teste. Simples assim. Dick, como assim? Como testar? Você precisa testar a segmentação. Segmentação é muito importante. O que que é a segmentação? É você... Pra onde você vai direcionar o seu anúncio? Você vai direcionar pra pessoas de 18 a 45 anos? De 18 a 65 anos? Pra homens e mulheres? Então, isso tudo você vai segmentando, certo? Tá. É você escolher o público que você vai divulgar. O público-alvo que você vai anunciar. Muita gente acha que subir interesse muito qualificado, tipo, sei lá, vamos anunciar um produto de marketing e tal. Vou colocar lá, marketing e tal, Hotmart, vou colocar... Enfim, várias outras segmentações em cima disso, que tem a ver com marketing e tal. E por conta disso, eu vou vender. Não tem muito a ver com isso. Tem a ver com o teste em si. Hoje, na minha opinião, é melhor você testar e segmentar a campanha em si pelo criativo que você faz, do que necessariamente colocar um interesse ali. Não sei se eu tô sendo claro. Ao invés de você colocar a pessoa que tem interesse em marketing e tal, por exemplo, é melhor você deixar aberto a segmentação. Por exemplo, você faz um criativo mais aberto pra um público ali, você fala, pô, o cara que compraria o meu produto tem ali de 18 a 35, é o público mais jovem, manda pra esse público. Seria isso? Exato. Ao invés de você colocar o interesse de marketing e tal, segmenta a idade, que é uma... Sei lá, às vezes a pessoa mais velha não vai comprar o seu produto. Sim. Então, você segmenta a idade e aí você segmenta a comunicação com o cara que você quer atacar, entende? Então, é melhor você fazer isso do que você segmentar ali a campanha por interesses hoje, pra começar a testar. Porque dessa forma você vai conseguir colher dados, vai conseguir colher informações dos caras que estão comprando de você e aí depois você vai otimizando com o tempo. Mas se você segmentar logo de cara marketing e tal, por exemplo, você não sabe se o cara que trabalha com iFood vai comprar o seu curso, por exemplo. E tem muito mercado pra esse cara que trabalha hoje como entregador de iFood, como motorista de Uber, comprar um curso de marketing e tal. Sim. Só que quando você segmenta, você já tá eliminando esse cara. Entendi. Entendeu? Então, é melhor você segmentar com o criativo, com o anúncio, do que necessariamente colocar um interesse ali no começo. Beleza, então vamos lá. Você falou que uma das coisas importantes pro cara fazer a primeira venda é ele começar primeiro pensando na oferta e no produto que ele vai vender. O que que você... Como é que eu escolho um bom produto pra eu fazer a minha primeira venda hoje? Como você escolhe um bom produto pra você fazer uma primeira venda hoje? Eu acho que esse produto, na minha opinião, tá? Esse produto ele tem que ter como afiliado, você fala? Não sei. Beleza. Vamos considerar como afiliado. Você acredita que ser afiliado ainda é um bom caminho pra pessoa fazer a primeira venda e começar? Depende. Por quê? Porque hoje com tráfego pago eu não acho que é o melhor caminho você começar com afiliado. Porque o tráfego pago ficou caro. Nem começar. Cara, nem começar. Eu não começaria hoje anunciando como afiliado. O afiliado hoje pra mim ele tem uma grande chance de ganhar renda como se ele tiver uma audiência. Sim. E pra ele complementar a lucratividade do funil dele. Então, por exemplo, sei lá, você começou ali, você tem um produto de entrada seu, produtinho de R$19,90. Você vendeu aquele produto? Ah, putz, eu não sei o que vender depois. Aí você pode complementar o seu funil como uma oferta de afiliado. Acho legal nesse caso. Porque aí é o custo zero. Custo zero. Ou você tem uma audiência, seja num blog, seja com e-mail marketing, ou seja nas redes sociais. Tá. Vou divulgar lá um produto pra minha audiência. Então, por exemplo, eu tô aqui com o Verdadecast, eu tenho a minha audiência. Sim. Eu poderia vir aqui divulgar um curso de tráfego pago que não é meu como afiliado. Com certeza. A audiência é sua, custo zero. Ou o cara tá postando, criou um Instagram, tá usando o método atenção digital no Instagram dele. E aí ele vai, cresce o perfil, constrói um público, uma audiência de impacto e ele vai e divulga um produto. Exato. Então, na minha opinião, hoje o afiliado é melhor dessa forma. Ou se ele tiver uma audiência orgânica ou pra complementar o funil dele. Porque justamente é o custo zero. Por que disso? Porque se você for começar com tráfego pago, você já vai ter 50% a menos do produto. Só que é você que tá bancando todo o tráfego. Então, hoje, cada dia que passa o tráfego tá cada vez mais caro. Então, das duas uma. Ah, Gui, putz, mesmo assim eu quero começar com um afiliado no tráfego pago. Dá pra fazer? Dá. Só que tem que escolher um produto com as seguintes características. Esse produto precisa ser um produto que tenha interesse, seja desejável. Isso é importante. Porque demanda, você tá ligado que não se cria, demanda se desperta. Então, a pessoa precisa querer já esse produto. Precisa ser algo que, na minha opinião, atenda a necessidade dessa pessoa naquele momento. A pessoa não precisa tomar uma decisão muito... Putz, não preciso considerar muito em comprar esse produto. Isso é importante também. Pra pessoa tomar uma decisão rápida e o custo de aquisição ser mais baixo. O produto, na minha opinião, não pode ser muito caro. Por quê? Porque quanto mais caro, mais investimento você vai precisar fazer. E quem tá começando pra fazer a primeira venda, muitas vezes, não tem esse recurso. Entendi. Então, produtos até R$97 e que tenham esteira de produtos depois. Que tenham outras ofertas. Porque dessa forma, ele vai conseguir ter a lucratividade que ele perdeu no produto de entrada. Então, você faria produtos pra um público mais aberto, digamos assim, ou não? Pode ser uma dor específica, mas tem que ser uma dor muito forte. Pode ser. Mas eu faria pra coisas mais abertas. Normalmente, renda extra, fugindo de marketing de tal. Não começaria com marketing de tal. Mas, por exemplo, venda de bolo, venda de geladinho, como fazer geladinho em casa. Pra uma pessoa fazer renda extra com... Isso, exato. Renda extra fazendo receitas em casa. Isso é interessante. Vende fácil, as pessoas entendem a oferta. É claro, já... Puts, eu quero isso. Já era, já tá uma decisão. Relacionamento é interessante, né? Você vender algo sobre relacionamento, que é uma dor que tá batendo muito forte na pessoa. Sim. Saúde é interessante. Coisas mais abertas. Mas, contanto que o produto seja até R$97,00, e se você for começar como afiliado, é muito importante que esse produto tenha outras ofertas depois. Tá. E dá pra saber isso, por exemplo, eu entro numa plataforma Hotmart da vida, Kiwi-Fi, Eduz, sei lá, Tito. Eu entro numa dessas plataformas e eu consigo saber? Consegue. Quando você vai se afiliar, você consegue saber ali, o gerente de afiliados normalmente, deixa uma breve descrição já pro afiliado, com materiais específicos pro afiliado divulgar, e quais são as outras ofertas que eles podem oferecer pra essa base que você tá trazendo de clientes pra eles. Meu nome é Elias Mamã, e esse é um corte do VerdadeCast. O podcast que tem a missão de descobrir novas verdades sobre todas as áreas que vão te ajudar a crescer na vida. Pra assistir o episódio completo, clica aqui e não se esqueça de se inscrever no nosso canal.